Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Começou 2023. Assim que o relógio marcou zero hora deste domingo, dia 1º de janeiro, uma queima de fogos deu as boas-vindas ao novo ano em Xangrande. O espetáculo pirotécnico, que também iluminou os céus, durou cerca de 15 minutos e foi instalado no terminal rodoviário Centro da Cidade. Música 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 Música